E aí, pessoal? Bem-vinda, Clare! Estamos novamente aqui com a organizadora do Paraty Yoga Festival, na sua terceira edição, e fazendo a divulgação para o evento que esse ano, em 2019, vai acontecer. Quando, Clare? Do dia 30 de maio ao dia 2 de junho, no Clube Trevo de Paraty, na entrada da cidade de Paraty. Em Paraty, obviamente, o Paraty Yoga Festival. Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa apresentação do site da terceira edição. Estamos aqui, novamente, olhando aqui um pouco o site. E aqui está a porta de entrada, falando sobre o festival, quatro dias de práticas muito transformadoras, eventos incríveis. Como é que está sendo para você realizar essa terceira edição do Paraty Yoga Festival em Paraty? Está sendo muito intenso, Tiago, porque a gente aumentou, a gente cresceu. Aumentamos uma sala em relação ao ano passado. Então, vão ter quatro salas com programação simultânea, né? De oito da manhã às seis da tarde. E esse ano, a gente tem muitos convidados, assim, ilustres, inclusive, assim, pessoas... Calma, 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 calma. Vamos chegar aos convidados já já, mas vamos mostrar aqui um pouco sobre a programação do festival, sobre as novidades da Aldeia do Yoga e do Espaço Kids. A pessoa entrou lá no site, na home, e apertou em programação no guia do festival, veio parar aqui. E aí, ela está falando da questão das multissalas, né? Esse layout aqui ficou bem legal para o pessoal conseguir ver a sala Sarasa, a sala Shiva, Vishnu e etc. Começa na quinta-feira de noite, aí vai sexta-feira, sábado e domingo, certo? Exato. Terminando ali no final da tarde. Beleza. Essa é a grade principal do festival, né? E se você descer um pouquinho mais também, depois tem a grade da Aldeia dos Yogues. Ótimo, está aqui. E a programação aí é toda gratuita. Essa é a parte gratuita. Aí, não só para o pessoal de Paraty, mas todo o pessoal poder ir lá e ter uma programação bastante extensa, né? Para poder curtir sexta, sábado e domingo, né? Porque quinta-feira aquele show de abertura é aberto? Como é que está o show da quinta-feira? Sim. O show da quinta, da abertura e do fechamento, eles são abertos a todo o público, né? Então, esse de quinta-feira, de seis às oito e no domingo também? No domingo é antes, se eu me lembro bem... Mas vai ter alguma coisa gratuita. Isso que importa para o pessoal que está por ali. Exatamente. Vai ter esses dois shows gratuitos. Mas na Aldeia, de meio dia às 14 horas, que é o momento que não tem aula, né? Que é a pausa para o almoço, vai estar rolando todo dia um show também, aberto. Porque a Aldeia do Tiógrafo tem um espaço aberto, né? Então, esse ano a gente está bem organizadinho com uma programação... Aê! Que bom! O Música vai ficar lá meio dia, ótimo. A galera da feirinha vai adorar. Vai adorar, exatamente. Vai ter um pouco de tudo cada dia. Vai ser ótimo, assim, sabe? E à noite também, nos pré-shows, antes do início de cada show da sala principal, a gente também está fazendo atividades. Enfim, tem muita coisa para fazer. Muita. E tem essa... E sem falar de uma perigua também, né? Então, a gente vai chegar lá no Espaço Kids, mas depois vamos voltar a essa atividade externa ali, que é uma outra novidade também desse ano. O que é o Espaço Kids aí? Para aquela garotada, assim, bastante silenciosa, que durante a próxima... Para canalizar a energia. É o Espaço Kids, vulgo, canalização da energia. Não, estou brincando. É um espaço, assim, de brincadeira, muito lúdico, assim, com várias atividades também. E com pessoas incríveis, né? Liderando, guiando as atividades das crianças. Para crianças, é para todas as idades ou existe algum limite físico? Não, é para todas as idades. Para quem se sentir criança, entendeu? Vai ter pintura, vai ter yoga, vai ter dança, curtação de história, muita coisa boa. Maravilha. E essa atividade externa? E as mães podem deixá-las criando. Aê! As mães também vão poder fazer yoga. Isso, exatamente. A intenção é essa, sabe? De deixar ali a criança e fazer sua aula. Os casais, na verdade, né? Porque a galera do yoga que vai, muitas vezes o pai fica com um, a mãe fica com outra. Exatamente. Então, vai poder, na verdade, o casal fazer. E o que é esse treco aqui? Atividade externa, novidadezíssima. Como é que está isso daqui? Passeio barco com yoga e meditação. É, isso é algo sensacional também e que está fazendo um maior sucesso. A gente conhece uma pessoa que tem um barco super lindo aqui. Então, a gente pensou, por que não propor um passeio de barco numa praia que a gente gosta, que a gente conhece e que tenha essa aula de yoga? Então, é isso, né? É uma saída de manhã. Todos os dias, né? Tanto sexta quanto sábado e domingo, a pessoa vai poder fazer e escolher um deles. É, na verdade... A galera do espaço Kids. É, o espaço Kids, exatamente. Ele vai... Ele vai... Aí, a pessoa reserva e vai passear e fazer uma yoga na praia. Dura três horas de passeio e depois volta para o festival. Maravilha. É uma escapadinha para, pelo menos, você entregar uma prainha, etc. Muito bem. Então, fechamos aqui a parte da visão da programação do festival, programação das ideias do yoga. Você pode apertar em um deles e tal. Agora sim, Tué, os convidados. Vamos nessa. Sim, vamos nessa. Muita gente, né, Tiago? Tu viu? Eu dei uma olhada antes da gente começar. Gente, é muita gente. Mas está maravilhoso porque está tudo fluindo muito bem. Então, a gente tem algumas novidades. A gente buscou, esse ano, trazer mais variedades de práticas e temos convidados internacionais também. que estão trazendo coisas diferentes, né? Até para o Brasil mesmo, porque é algo bem novo aqui. Por exemplo, a Yoga de Cachimira. É, eu vi. Uma coisa bem nova. Também está com dança indiana esse ano, né? Dá o quê? Está com dança indiana também. Sim. Além da Yoga de Cachimira, eu vi que tem uns negócios, assim, diferentões. Exatamente. E são pessoas, assim, profissionais incríveis. Aí vai ter o clássico, né? Estrunga Yoga, Rata, Acro. Tem a Claire Lalande, que vem da Suíça também, que ela é incrível, assim. Bem vinhaça também. É, aí a gente tem o trabalho de Breathwork, que o Daniel Oney vai continuar fazendo esse ano também. O que mais que tem? Tem o Satsunder também, com o Gombo dele lá, Yoga e tal. Ele está voltando esse ano com o Dalini Yoga, Cria Yoga. Tem essa Carolina Bade, que faz uma experiência sonora, assim, com instrumentos, que é uma coisa linda. Tem a Márcia Barros, que está representando a Associação Brasileira de Yengar Yoga. Todos eles, você clicando neles, você vê um pouco mais da pessoa também, né? Por exemplo, aqui da Márcia e tal. Tem tudo aí, exato. É, houve uma renovação considerável dos palestrantes, né? Ficou ali meio que metade, tem uns metades novos. Dá para o pessoal que foi ano passado e nos outros anos ter bastante novidade ainda. E revisitar aqueles que conseguiu, não foi, e tal. Exato. Tem alguns que se repetem, porque é, faz parte, né? Cria uma identidade também, né? E tem a parte musical agora, que ficou ali, tanto com a parte da Aldeia dos Yogues, quanto a parte do show lá na parte principal. Tá repassado aí. E fala um pouco desses palestrantes também, que principalmente vão estar lá na Aldeia do Yoga, pelo que eu entendi, né? A sala das palestras ficou mais direcionada para a Aldeia dos Yogues e tem coisas que não são só do Yoga, mas também coisas mais relacionadas à saúde, mais a bem-estar. Exatamente. Tá mais, vamos chamar assim, holístico, né? Exato. Inclusive, bom, tem esses palestrantes que vão estar transversal, assim, durante todo o festival, tanto na programação oficial quanto na Aldeia dos Yogues. E também o que tem uma novidade também esse ano são as rodas de conversa na tenda Ciências Humanas. Peraí, peraí, onde é que tá isso? Pois é, não tá aí. Não tá, esse daí eu não vi, eu falei, peraí, onde tá? Não, isso não tá aí porque foi algo assim que apareceu faz pouco tempo, mas que a gente sentiu que tem tudo a ver. E aí vai ter esses debates sobre medicina integrativa no SUS, sobre sustentabilidade. Tá, mas essa pessoa chegando lá, ela vai ter essas informações, né? Vai ter essas informações também. E vão ter muitos desses profissionais também nesses debates. Enfim, é muita coisa rolando esse ano. Só vai faltar... Ficou algo mais... É, esse ano a gente tá em Natal. Mas ano que vem a gente se organiza pra ir. É que esse ano realmente essa mudança saiu antes da hora. Pois é. Mas tudo. A gente tá dando um apoio simbólico aqui da medida como é possível também. E esse patrocínio da Vidia Body and Mind? Como é que tá essa questão? Body and Mind. Não, isso foi um presente do céu, assim. A Vidia, né? Que faz parte do grupo Biorritmo. Eles lançaram esse projeto com essas salas dedicadas somente ao yoga. E aí eles quiseram estar com a gente como parceiros no festival pra estarem lançando esse projeto deles também. Legal. Que bom que a gente já tá chegando num nível de estar com patrocinadores interessados, né? Afinal, já é a terceira edição. O festival já tem alguma marca, já tem algum reconhecimento também, né? Exatamente. Mas calma, calma, calma. Vamos chegar na parte das informações práticas, por favor, Cláudia. Tá bom. Como é que eu compro ingresso? Como é que eu chego? Como é que eu me hospedo? Tá tudo aqui, né? Na parte de... Tá tudo aí. Informação prática. Aí tem os ingressos, os pacotes, né? Vamos aos ingressos. Aê! Aê! Os ingressos. O terceiro lote. É. Aí a gente tem esse último lote, né? Tá lotando, galera. Corra antes que seja só a quarta edição. Exatamente. Exatamente. Porque esse lote aí vai ser... É o último. Então, a gente já tá, assim, já chegando no final dos ingressos pra vender também. Então, vamos ver, né? Quanto que vai dar ainda pra vender até a chegada do festival. Agora, você explica uma coisa pro pessoal sobre a questão de que você pode transferir o ingresso pra uma pessoa se você desistir, que isso é uma questão importante pro pessoal. É. Se caso aconteça alguma coisa, uma impossibilidade de estar presente no festival, a pessoa pode transferir o ingresso pra uma outra pessoa, né? É só escrever pra gente, mandar o nome, os dados da pessoa que vai pegar o ingresso. Ou também transferir ele pro próximo ano, né? A gente consegue também se organizar pra que ela não perca. O objetivo é conseguir fazer com que a pessoa consiga dar um jeito naquela imprevisto que aconteceu, etc. Ah, isso seria o ideal, né? E esse passe em grupo, como é que tá aí essa questão dos professores de yoga? Isso. Isso também tá fazendo o maior sucesso, assim. São pessoas, professores que querem proporcionar uma experiência, assim, pros seus alunos. Nada melhor do que fazer um passeio em Paraty no festival de yoga. Olha que coisa linda, né? Que pode criar algo muito forte, assim, em um grupo, né? Que já vem, que chega junto. Então, a gente tá dando condições especiais pra isso, dando descontos, seja no ingresso, seja nos passeios, seja na camiseta, enfim, fazendo os passeios de barco também. Então, a gente dá essas condições especiais pra quem traz o seu grupo. E os professores de yoga, independente se tem ou não tem grupo, também recebem um super desconto de 20% também. Olha só, essa é uma informação importante. Aí ele vai aqui no voucher, é isso? Na hora que vai comprar, ele vai receber algum tipo de desconto lá na parte do voucher, é isso? Chegou lá na parte do aplicar cupom, ele vai ter um cupom aqui pra poder aplicar pra ter. Exatamente. A gente vai mandar um cupom pra ele por e-mail, ele vai poder utilizar na hora da... Aí entra em contato contigo nesse contato, arroba-paratyogafestival.com.br. Beleza. E aí, as mídias sociais lá do Instagram e do Facebook, só a pessoa apertar aqui que ela vai conseguir acessar o Instagram e no Facebook. Beleza. Bom, sobre a questão de caronas, onde ficar, onde comer, como é que tá rolando aquela história daquela planilha de carona? Como é que tá essa parte aí das caronas? É, tá, já tem, já tá bem extensa a planilha de carona. Tem muita gente oferecendo, muita gente recebendo, né, fazendo essa troca. Então, tá lá no link com a planilha. Nós temos vários parceiros, assim, de pousadas, que são pousadas que nos ajudam, né, a criar esse evento e que estão dando, muitas delas, desconto para os participantes. Então, a gente recomenda vivamente, pessoal, entrar em contato com essas pousadas, que também a gente fez questão de procurar pousadas que sejam próximas do evento, né? Então, tem uma lista já, onde tem todas as pousadas. Em relação à comida, dentro da aldeia dos iogos... Vai rolar aquela cantina, né? Vai rolar uma cantina, vai rolar também 30 expositores, né, sendo que uma grande parte deles também é relacionada à comida, então sempre vai ter coisa gostosa para comer lá. E também vale lembrar, falando de comida, que esse ano a gente está trazendo esse conceito do eu cuido e você, que é um conceito em relação ao lixo zero. Então, a gente está pedindo para as pessoas trazerem o seu kit rango. A gente não vai usar plástico no festival. Ah, isso é bem interessante, né? De uma produção de plástico e tal. Exatamente, e tentar realmente reduzir o máximo possível. Daqui a pouco vai virar um Paraty Yoga Eco Fashion. Eco Fashion, ah, deixou-se, seria maravilhoso, né? Foi quase, foi. Já está com a carona também, aqui já está com a parte da carona solidária e tal. Pois é. Daqui a pouco está com luz, como é o nome daquilo? Luz solar e tal. Luz solar, nossa, esse maravilhoso. Bom, e para a gente... A gente pode, né, Tiagão, assim... Vai sonhando, né? Alguma hora a gente chega lá. Pois é. E sobre as edições anteriores, a participação do pessoal... Ih, essa parte das edições anteriores não está funcionando. Mas mostrar aqui para o pessoal também a entrevista da Clare, nossa amiga, produtora e realizadora do Paraty Yoga Festival 1. Está lá, vou botar o link para vocês também, a parte 1 e a parte 2. Uma super entrevista, assim, na beira do Rio, lá de Paraty. Ficou bonitão. É, um ano atrás, que legal. Já faz um ano já. E aí vocês podem ver um pouco mais da história da Clare também, como é que veio essa ideia, esse movimento interno de fazer esse ponto de luz ali e fazer com que a gente possa se encontrar, de expandir nosso yoga e integrar com várias pessoas. É muito interessante. Realmente. Realmente. É, vai ser muito lindo mesmo. Esse ano a gente trouxe uma temática também, né? que é a essência do yoga e com o objetivo também de explorar, de promover essa investigação sobre o verdadeiro significado do yoga, né? E procurar sair da superficialidade que a gente pode ver, né? E realmente entender o que está por trás desses asanas, o que está por trás de toda essa filosofia. Então, essa é a intenção desse ano, né? Então, os professores, eles vão focalizar nisso também, de realmente profundo nesse caminho aí. Então, vai ser muito forte, muito lindo. Que bom, Clare. Desejamos a vocês um festival, assim, abençoado. A gente, infelizmente, esse ano vai estar presente com vocês, assim, energeticamente, mas, que seja, é o que nesse ano está acontecendo, dado os processos aí que estão em passado. Eu vou passar para vocês também, botar no link aqui da descrição do vídeo, a palestra que a gente deu ano passado, que é do Ayurveda, né? Yoga para cada estação, tem quatro vídeos. Então, esse daqui é como é fazer yoga no outono e tal. Então, alguns vídeos que a gente vai deixar aí para vocês poderem ver como é que foi a palestra da gente ano passado. E aí, aqui, ó, vai ter esses quatro aqui. Yoga para o outono, yoga para o inverno, yoga para a primavera e etc. Então, vocês vão ter esses links aí também, a nossa participação no ano passado. E em 2020, namastê, novamente, estaremos aí. Ah, eu espero, né, Tiago? Estamos realizando para isso, porque esse ano realmente... É difícil. Ah, mas faz parte, né? Faz parte, você entende, né? Faz parte das mudanças da vida também e tudo bem. O que importa é que estamos aí divulgando a terceira edição. E muito sucesso para vocês. E muito pra não, né? Porque é realmente bonito o festival. Vale a pena comprar o ticket lá do passeio completo, né? O ticket integral. E se mergulhar lá em Paraty, porque é uma festança muito bonita. Bom, Clé? Obrigada, Tiago. Gratida. Um prazer aí te ver. Parabéns pelo projeto. Parabéns pelo projeto. A gente vai se falando. E é assim que a gente publicar o vídeo. Eu te mando aí o link para você passar para o pessoal. Beleza. Gratidão, querido. Tudo bom. Um beijo grande para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.